Música Uma notícia triste em especial para a educação acriana. Morreu nesse final de semana em decorrência de complicações do mal de Alzheimer, o professor Raimundo Gomes, também conhecido como Raimundo Louro. Ele foi um dos grandes professores do estado e dirigiu o colégio acriano por 33 anos. Durante a sua direção, o colégio se transformou em uma das principais instituições de ensino do Acre e da região norte. Em sua homenagem, o governador Tião Viana decretou três dias de luto. Na fachada do prédio do colégio acriano, o sinal de luto pela morte de seu mais ilustre diretor. Durante 33 anos, o professor Raimundo Gomes de Oliveira dirigiu o colégio acriano e fez da escola um centro de excelência no ensino do estado. Mais do que ministrar aulas, aqui ele cultivou amizades, plantou boas sementes e influenciou gerações. Centenas de homens e mulheres do Acre devem a ele muito do que aprenderam, dentro e fora das salas de aula. No último sábado, o professor Raimundo Gomes de Oliveira morreu em Rio Branco aos 88 anos, deixando uma lição que jamais será esquecida por aqueles que tiveram o privilégio de conviver com esse mestre. O professor Raimundo Gomes de Oliveira dedicou cerca de cinco décadas da vida dele ao trabalho de educar. Muitos de seus alunos hoje ocupam espaços importantes na sociedade. São líderes políticos, empresários, profissionais liberais que reconhecem na figura do professor um símbolo do amor pela educação. Conheci o professor Raimundo Gomes de Oliveira em Tarauacá, quando ele era diretor da escola. Depois eu vim para Rio Branco e ele também. Eu fui aluno do professor Raimundo, como também fui aluno da professora Edith, sua esposa. E eu soube da morte dele, morreu às 19h30 de sexta-feira. Eu soube logo em seguida, ligaram para mim. Eu estive no velório e também digo para você, graças a Deus, que em 2010 a prefeitura prestou uma significativa homenagem ao professor Raimundo Gomes de Oliveira, entregando, concedendo as tatuetas da gamileira, lá no auditório da Memória dos Autonomistas. Infelizmente, quem foi receber foi a professora Edith, porque ele já estava adoentado, não pôde receber. Porque essa homenagem, quando a pessoa ainda é viva, é muito importante, né? O professor Raimundo formou gerações inteiras. Eu sou fruto do Colégio Acreano, eu fui uma semente ali, como tantas crianças aqui, como tantos jovens. E isso foi se sucedendo, ele ficou muitos anos ali. Era um símbolo, mesmo no período de ditadura, ele era um homem que já tinha paixão pela educação. Não era uma doutrina, não era uma ideologia de um regime de exceção que afirmava a influência educacional dentro do Colégio Acreano, mas era o amor à educação. O professor Raimundo, ao mesmo tempo, que era um professor amigo, que tinha elevado a personalidade, que fazia a defesa de comportamento cívico, mas ele mostrava um amor pela educação e pelo futuro que nos envolvia a todos. O sepultamento do corpo do professor Raimundo Gomes de Oliveira aconteceu no domingo, no cemitério São João Batista. No último sábado, o governo do Estado decretou luto oficial de três dias e divulgou uma nota de pesar pela morte do professor. Música